Então Sambalat me enviou pela quinta vez o seu moço, o qual trazia na mão uma carta aberta do teor o seguinte, entre as gentes se ouve em Gersém dizer que tu e os judeus tentavam revoltar-vos, por isso redificaste o muro e segundo se diz, queres ser o rei deles e puseste o profeta para falarem ao teu respeito em Jerusalém, dizendo, este é rei em Judá Ora, o rei ouvira isso, segundo essas palavras, vem pois agora e consultemos juntamente Mandei dizer-lhe, de tudo o que dizes, coisa nenhuma sucedeu Tu, do teu coração, é quem inventas Nemias, capítulo de número 6, a partir do verso de número 5 Será que isso não está acontecendo com você hoje? Será que hoje as pessoas não estão intentando contra você, falando mentira, só para provocar a ira, para tirar a sua atenção? Será que nós não temos olhado muito pelo que os outros estão falando, enquanto nós sabemos da verdade que existe na nossa vida? Olha, toma uma atitude, essa atitude na sua vida, ela começa na sua mudança, na mudança interior, depois ela vai agir em todas as outras áreas da sua vida Não fique de cabeça baixa, não pare de lutar, olhe para o Deus que você serve Assim como Nemias redificou o muro, chegou o momento de você começar a redificar a sua vida Você levantar, fazer aquilo que Deus preparou para você Coisas extraordinárias, coisas maravilhosas Toma uma atitude E não se esqueça Acreditar é essencial Mas ter atitude É o que faz a diferença